A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que é preparar-se diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Personagens que nos ajudam a viver a palavra de Deus hoje. Simeão, um homem que é capaz de ver naquele menino a luz por excelência. Por isso hoje, no mundo inteiro, a vida religiosa entra nas celebrações da Eucaristia, cada congregação, cada comunidade de vida consagrada com uma vela acesa, para agradecer a Deus a vocação de serem luz para o mundo através do seu testemunho. Muitas congregações religiosas renovam hoje os seus votos. E é muito bonito quando a gente vê essas pessoas que foram chamadas a serem luz do mundo através da profissão dos conselhos evangélicos. Outra figura, Ana, aquela mulher que, como viúva, e aí coloca-se em relevo uma vocação fabulosa que é a viúvez consagrada entregue a Deus. Essa mulher dá graças ao Senhor, anuncia a beleza do seu plano e espalha a notícia do nascimento do Salvador. Outra figura, o casal Maria e José. Cumpridores da lei do Senhor vão apresentar Jesus ao templo. É interessante que, a respeito de todas as pessoas, a lei falava de resgatar. Ele não foi resgatado, ele foi apresentado, porque era o próprio Senhor que visitava o seu templo. A Maria se dirige em palavras exigentes, uma espada vai transpassar a tua alma. Aquele menino seria sinal de contradição. É um segundo anúncio, o primeiro tinha sido feito por um anjo. Agora é um anúncio que sai da boca de Simeão. E aí, nós todos, diante de Jesus, podemos aprender aquilo que o Evangelho fala no finalzinho. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Entramos nós neste Evangelho, independente da nossa idade, cresçamos também nessas direções. Palavra de vida eterna.